Ela tá com 17k de vida máxima, 2.2k de ataque, ó, ela tá com taxa crítica de 44, dano crítico 208%, a arma, não, a minha arma, ela não tá no refino 5, ela tá no normalzinho, refino 1 mesmo, só que ela tá no nível 90. E os artefatos eu mudei um pouquinho da última vez, antigamente eu tava usando o antigo ritual real, mas eu troquei por duas peças do gladiador, então, ó, eu tô com uma flor aqui de gladiador, que tem taxa e dano, uma pena também que dá 30%, 30% de dano, tipo, valeu muito a pena fazer essa troca. Deixa eu ver, eu tô com esse daqui da pedra arcaica, que também tá dando bastante, ó, 20% de dano, esse daqui 28%, mas esse daqui é uma peça genérica, né, essa daqui eu já tava usando na Ningguang. E, por último, essa, esse capacete aqui, essa máscara, essa máscara, ela não tá tão boa, eu poderia ter uma melhor, mas nunca me veio uma melhor, então a gente manteve essa daqui mesmo. E a Ningguang, ela tá com todas as constelações e também com todos os talentos coroados, ela tá com a coroa em todos os talentos. Aí é por isso que ela tá dando esse tantão de dano aí. E aí E aí